Olá, eu sou o Tablo da P-Head do Rio de Janeiro. Escute agora a gravação da nossa música Outre Fizz para contato no Facebook. Escute agora a gravação da nossa música Outre Fizz para contato no Facebook. Escute agora a gravação da nossa música Outre Fizz para contato no Facebook. Escute agora a gravação da nossa música Outre Fizz para contato no Facebook. Escute agora a gravação da nossa música Outre Fizz para contato no Facebook. Que fui eu que errei E pego peso em outros vícios Agora entendo o quanto é difícil esquecer Tudo que eu senti Foi só eu, sei quanto é difícil aguentar E não há ninguém pra mudar a dor De perder você assim Meu passado me segue E o meu destino é te encontrar Eu vou procurar aonde quer que eu vá Meu passado me segue E o meu destino é te encontrar Eu vou procurar aonde quer que eu vá Meu passado me segue E o meu destino é te encontrar Eu vou procurar aonde quer que eu vá Meu passado me segue E o meu destino é te encontrar Eu vou procurar aonde quer que eu vá 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 Obrigado.